Salve, nerds! Eu sou Jaiu Alves e estamos de volta aqui com o quadro sobre o mito do herói. A gente está aí desenvolvendo uma playlist falando sobre o mito do herói. Nós já temos vídeos falando sobre o herói, o vilão, o mestre. Hoje nós vamos falar sobre o monstro. Você já prestou atenção que toda história de herói tem um monstro, o herói enfrenta alguma criatura, algum monstro. Geralmente um dragão, uma serpente, algo monstruoso. E esse monstro sempre quer devorar o herói. Prestou atenção? Fica ligado aqui no vídeo. E é isso aí, pessoal. Não esquece, hein? Curta o vídeo, faça a inscrição no canal, se você não for inscrito, né? Para o canal crescer. E é isso aí, vamos lá analisar, né? Nós temos uma playlist especial que está aí no canal sobre o mito do herói, né? A gente vai cada vez mais, a gente vai liberando mais vídeos sobre esse assunto, né? Você já prestou atenção que é muito comum, muito comum nas histórias de heróis, desde tempos antigos, o enfrentamento, né? O herói enfrenta o monstro, né? Aquela criatura que quer destruir o herói, que quer devorar o herói, né? Nós temos aqui alguns exemplos aqui, ó. Jonas e a baleia, né? Na Bíblia, né? A baleia que quer, que devora o Jonas, né? Édipo e a esfinge. A esfinge é aquela criatura, né? Já tem um vídeo aí no canal falando só sobre ela, né? Aquela criatura que ela devora os homens, né? Quando ela lança um enigma e os homens não acertam o enigma, né? E o Édipo vai lá e derrota a esfinge, né? O minotauro e Teseu, né? O minotauro ali dentro da história do minotauro. Aquela criatura que tá devorando, né? Adolescente, né? A Caverna do Dragão, você tem o Diamante, que o dragãozão com várias cabeças, né? Que quer lá destruir lá os aventureiros, né? Da animação Caverna do Dragão. E Naruto, nós temos o Naruto lá no final do anime clássico, enfrentando o Shukaku, né? O Shukaku lá, que é aquela criatura que tá dentro do Gara, né? Eu vejo aí como é sempre bate essa questão do mito do herói enfrentando o monstro, né? Em Harry Potter, no torneio Tribruxo, o Harry Potter enfrenta o dragão, né? Um dos desafios lá do torneio Tribruxo é enfrentar um dragão. Fora que ele também, lá na Câmara Secreta, enfrenta um basilisco, né? Um basilisco. Então, é muito comum isso aí, principalmente na fase que o herói está iniciando a sua jornada, né? Que ele está prematuro ainda, que ele ainda está em fase de desenvolvimento, né? Ele ainda não está completo, né? Então, esse enfrentamento do monstro é um dos penúltimos desafios, né? O último desafio é ele enfrentar o seu arco-inimigo, né? Aquele que representa todo o oposto do herói. Ele que representa todo o oposto do herói. Mas, antes de ele enfrentar o seu arco-inimigo, ele vai enfrentar a criatura, o monstro, né? O monstro devorador. Aquele que quer tirar a força do herói, que quer devorar o herói, né? E aí, nós trazemos aí da parte simbólica, né? Geralmente, esse monstro é representado por um dragão, né? Geralmente, é um dragão. Você vê aí nas criaturas, você analisa, né? Por exemplo, São Jorge, o dragão. Você vê aquela imagem que é muito característica do São Jorge matando o dragão, né? Na Idade Média, era muito comum você ter as lendas, os mitos, né? Dos heróis enfrentando dragões, né? Você tem o Siegfried, aparece lá nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Na saga de Asgard, o Siegfried, ele enfrentando um dragão, né? Então, é muito comum esse monstro ser representado por um dragão, né? Que quer destruir, que quer devorar o herói, né? E aí, é muito interessante, do ponto de vista simbológico, o monstro, né? Pode ser vários tipos, mas o monstro, ele vai estar representando ali as forças instintivas do herói, né? Até então, quando o herói inicia a sua jornada lá, na sua aventura, quando ele recebe o chamado da aventura, ele ainda está muito, ainda, o que a gente diz aqui, né? Ele está muito verdinho ainda, né? Ele está muito cedendo aos seus instintos, né? Então, ele precisa passar, deixar essa fase mais primitiva, mais precoce, para trás e evoluir. Como é que ele evolui? Enfrentando esse monstro, né? Esse monstro, simbolicamente, representa os seus instintos, né? O seu inconsciente. Simbolicamente, o herói tem que vencer, tem que se autoconhecer, conhecer o seu inconsciente para, depois disso, ele evoluir, né? Então, geralmente, quando o herói enfrenta o monstro, ele evolui, ele deixa de ser ali um aprendiz, né? E passa a se tornar ali, né? Como se fosse um Star Wars. Então, ele deixa de ser um aprendiz e se torna um mestre, né? Deixa de ser ali uma pessoa que está na jornada e já passa a ser um herói completo ali, né? Geralmente, quando ele enfrenta o monstro, é uma das penúltimas etapas. Depois que ele vencer o monstro, ele já está preparado para enfrentar o seu arco inimigo, né? O desafio final, o desafio total, né? O que representa o mal. Então, observem aqui, né? O Harry Potter, né? Lá no finalzinho, ele enfrenta lá o... Após o torneio tribuste e tudo, ele enfrenta o dragão. É uma das últimas etapas, né? Que ele vai lá morrer e voltar para enfrentar o seu arco inimigo, né? Então, o monstro, ele traz a simbologia, né? Se você conseguir dominar o monstro, se você conseguir se autoconhecer, então você consegue passar adiante. Você fica evoluído, né? Mas se não, se você não... Se você... Se você não conseguir se autoconhecer, se você não conseguir domar os seus instintos, então você vai ser devorado. O monstro vai lhe devorar. Então, a simbologia é essa, né? O monstro é aqueles instintos, aquela força instintiva, né? Após derrotar o monstro, o herói está rápido a seguir na sua jornada e enfrentar o desafio final, né? Você veja aqui o Gandalf. O Gandalf, lá no Senhor dos Anéis, ele enfrenta lá o Balrog, né? Lá nas Minas de Múlia, lá no segundo livro. E aí ele tomba, morre, né? Uma morte simbólica e volta. Quando ele volta do seu enfrentamento, quando ele volta daquela morte simbólica, ele não volta mais como o Gandalf, o cinzento, mas ele volta como o Gandalf, o branco. Porque ele evoluiu, ele transcedeu. Ele está no nível acima, né? Deu de conhecimento, de força e de poder, né? Então é isso aí. Ficou ligado? E as histórias de herói? Presta atenção. Qual história de herói você conhece em que o herói enfrenta o monstro? Deixa aí nas descrições aí. Coloca aí. Ah, tem a história do fulano de tal, que ele enfrentou o monstro tal. Coloca aí nas descrições aí. E é isso aí. Se você estiver gostando aqui da playlist sobre o mito do herói, né? Fica ligado aí que a gente vai liberando outros vídeos aí sobre essa temática, né? E é isso aí. E logo, logo nós estaremos de volta. Curta, comente, compartilhe o vídeo. E até a próxima. Curta, comente, compartilhe o vídeo.